Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Trago a força da Mata Verde, dos Caboclos do Maitá Vem de longe, rompe mato, seu de siu está chamando Traz a força da Mata Virgem, os malefícios ele vai levando Vem de longe, rompe mato, seu de siu está chamando Traz a força da Mata Virgem, os malefícios ele vai levando Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Vem de longe, rompe mato, seu de siu está chamando Traz a força da Mata Virgem, os malefícios ele vai levando Vem de longe, rompe mato, seu de siu está chamando Traz a força da Mata Virgem, os malefícios ele vai levando Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Chegou, 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 a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Chegou, chegou, a todos vem o Carabá Traz a força da Mata Virgem, dos Caboclos do Maitá Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL